Fala galera, tudo bem? Aqui é o Léo Jardim e hoje eu tô participando do quadro Tá Sempre Junto. Se liga na VascoTV. O primeiro item que acho que muita gente vai estranhar é o que eu sempre trago comigo, é o meu travesseiro. Não sei se muita gente sabe, mas eu tive um problema um pouco sério no pescoço no passado e a partir daí fiquei meio paranoico, então a gente nunca sabe o que vai encontrar nos hotéis, se vai ser um travesseiro bom, um travesseiro ruim, então sempre carrego comigo, é uma coisa a menos pra eu ficar preocupado quando eu vou pras viagens. Bom, a segunda coisa é celular. Hoje em dia ninguém consegue ficar sem celular, né? Então ainda mais quando a gente tá longe, tô longe, é a única forma que eu consigo falar com a família, falar com a minha esposa, ver meu filho, então o celular também é um item essencial que não pode faltar na minha mala. O próximo item também, sou um cara bem metódico, são as minhas luvas. Eu sempre gosto de trazê-las comigo, eu sempre trago mais de uma, então é uma coisa que eu tenho, tenho também as minhas manias com as luvas, então é, sempre gosto de carregar comigo e aí sempre tem, lavo antes do jogo, não lavo, vou com uma luva, decido qual que eu vou, então eu tenho que escolher bem, então eu sempre carrego as luvas comigo também. Cara, eu normalmente levo três pares, sempre levo, normalmente dois pares que eu já tenho usado, e uma nova de emergência, a gente nunca sabe o que pode acontecer, às vezes rasgar alguma coisa, aí eu sempre tenho uma nova que tá ali de sobrevisa. Mas eu sempre tento optar pela que já tá mais na sequência de uso, que eu já usei no último jogo, porque normalmente é a que já tá mais, com o latex mais adaptado, e aí eu sempre tenho essa sensibilidade no aquecimento, de ver como é que ela tá, e também são muitos anos já fazendo isso, então na maioria das vezes que eu entro pro aquecimento, normalmente é a luva que eu vou pro jogo. O próximo é uma combinação que a galera sempre fala muito, já sei que deu muito o que falar, né, no meu topete, então aqui tá o segredo, secador de cabelo, também tá sempre na mala, e a pomada, então esse aqui é o grande segredo pra toda a torcida aí que sempre se pergunta, faça chuva ou faça sol, esses dois itens aqui, a combinação desses dois é o segredo pro topete. Ah é, ó, que eu nem paga nóis. E aqui tenho mais dois itens. Aqui é o tablet, que também pras viagens acaba sendo essencial, porque a gente passa muito tempo no avião, muito tempo nos hotéis, e às vezes sem nada pra fazer, então sempre uso pra ver uma série, ver um filme, também ajuda muito a passar o tempo, e também não consigo viajar mais sem. Cara, eu sou bem eclético, com relação à música eu escuto de tudo, de verdade, tenho playlist pra todos os gostos, vai muito do momento ali, do que eu tô com vontade de escutar. agora assisti, eu gosto bastante de filmes de ação, mas vou também muito pelo que tá em alta, assim, normalmente nos aplicativos ali, o que eles recomendam, e aí eu vou testando. Algumas coisas dão certo, eu gosto mais, algumas nem tanto, mas acho que a minha série favorita de todos os tempos é Friends, assisti, acho que já perdi as contas de quantas as vezes eu já assisti, e minha esposa também, ela adora, então lá em casa, sempre tá rodando na TV direto, então acho que a minha série favorita é Friends. Por mais que seja uma série mais antiga, pra mim não envelhece. É muito boa, não tenho o que falar, com certeza é a minha série favorita disparada, assim. Tem aqui os fones de ouvido, porque a gente sempre concentra em duplas, então, às vezes pra não incomodar o parceiro de quarto, às vezes ele quer dormir mais cedo, ou às vezes ele tá vendo alguma outra coisa no iPad dele, no tablet dele também, então é sempre importante carregar os fones de ouvido, até mesmo pro avião, pras viagens. Também não tá sempre na minha mochila, sempre na minha mala, tá sempre comigo. É isso galera, esses aqui são os meus itens essenciais, que estão sempre comigo aqui nas viagens. Valeu galera, um abraço. Tchau, tchau.